Na madrugada de hoje, uma equipe do CODE Leste, na região leste do estado, visualizou dois veículos que trafegavam pela BR-070, próximo a Cocalzinho e Águas Lindas, em atitude suspeita. E ao abordar esses veículos, foi levantado que todos os integrantes da quadrilha, que estavam em dois veículos, um Fiat Uno e uma Fiat Toro, todos tinham antecedentes criminais. Ao checar esses antecedentes criminais, foi descoberto que o motorista da Fiat Toro estava com dois mandados de prisão em aberto para serem cumpridos por roubo de veículos. E daí por diante, foi dado continuidade no trabalho, onde descobriram que se tratava de uma quadrilha especializada em roubo de veículos, que furtava veículos no Distrito Federal e levava para outros estados. Essas mulheres, qual era a participação delas? Sim, a mulher que também tinha passagem por tráfico de drogas e acompanhava a quadrilha, ela era uma integrante desta quadrilha e fazia o papel de chamar as vítimas para que os outros indivíduos pudessem roubar os veículos. Já se sabe o que eles faziam com esses carros roubados, se vendiam fora, se tiravam peças? Sim, esses veículos eram levados para outros estados e comercializados. E muitos compram sabendo que é roubado em outros estados? Sim, existem pessoas que compram sabendo que é roubado. E na sequência de um trabalho igual a esse, onde cai o ladrão com o veículo, também possivelmente aquela pessoa que comprou o veículo sabendo vai responder na Justiça. É isso, né?